O rugido dos leões é o mais forte dentre os felinos e é usado para marcar território, para se comunicar entre si e afugentar possíveis inimigos na área. Para se ter uma ideia, esses rugidos podem ser ouvidos até 8 km de distância e chegam até 114 decibéis. Os leões são os únicos felinos que normalmente não vivem uma vida solitária e que fazem tudo em equipe. Essas equipes, também chamadas de alcateias, são formadas basicamente por um leão, que é o dominante, seis fêmeas que já estão acasaladas e seus filhotes, aos quais também podem ser adicionados dois ou três machos para atuar como inquilinos. Muitas vezes, estes inquilinos matam as crias das fêmeas a fim de assegurar sua própria linhagem.